A Paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda a mais um programa Missão Mulher na TV, um canal de bênção na tua vida, na tua casa e na tua família. Isso mesmo, estamos aqui para transmitir a palavra do nosso Deus e quão bom é ouvir as palavras do nosso Senhor. Palavras de vida, palavras que nos edificam e palavras de esperança para mim e para você também que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo, creio que o Senhor tem uma palavra poderosa ao teu coração. Neste momento gostaríamos de meditar com você em uma palavra a qual o Senhor Jesus colocou em nossos corações. E isso se encontra no livro de Josué, capítulo 15, a partir do versículo 16. Uma história muito bonita, uma história de fé, aonde nos fala de promessa, aonde nos fala de florescer. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. E nesse momento gostaria de convidar você, se você puder, pegar seu exemplo abíblico, se você não puder, acompanhe conosco a palavra que será lida neste momento. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, esta palavra poderosa, que diz assim, Josué, capítulo 15, versículo 16, que diz, Disse Caleb, a quem derrotar, que iria-te-se-fé e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Oteniel, filho de Kenais, irmão de Caleb. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Oteniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ele apeou do jumento. Então, Caleb lhe disse, que desejas? E ela respondeu, dar-me um presente. Deste-me terra seca. Dar-me também fontes de água. Então, lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Louvado seja Deus por esta palavra. Bendito seja o nosso Deus. Neste momento, antes de nós estarmos meditando na palavra do Senhor, quero orar com você isso. Vamos orar, agradecer por esta palavra, para que o Senhor venha falar mais ainda aos nossos corações. Maravilhoso Deus e Eterno Pai. Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigada, Pai querido. E neste momento, queremos te pedir, se conosco, visita cada pessoa que nos assiste neste momento, que a Tua palavra possa ir de encontro a cada coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, esta palavra maravilhosa, esta palavra poderosa. O texto ao qual nós lemos, Aksa, ela aparece na Bíblia esta vez, apenas esta vez. Nós não sabemos quase nada dela, só sabemos que ela era filha de Caleb. Ela nasceu e cresceu no deserto, debaixo de circunstâncias, vamos dizer, duras. Circunstâncias de guerras e também de conquistas e muitos desafios. Oteniel veio a casar-se com Aksa e ele era sobrinho de Caleb, filho de Quinais. Caleb era da tribo de Judá, Caleb era um dos doze homens em que Números 13 é enviado por Moisés para observarem a terra que eles haviam de possuir. E dos doze, dez, apenas dez, trouxeram relatórios negativos da terra e colocaram em dúvida ali o coração do povo. Colocaram também em dúvida a capacidade de Deus diante das promessas que Deus havia feito para aquele povo. Mas a Bíblia vai nos dizer que dois, apenas dois, defenderam a promessa que Deus tinha feito para aquele povo. E esses dois é Josué e Caleb. A Bíblia diz que os dez espias causaram dúvidas no meio do povo, causaram um alvoroço no meio do povo. E o povo levantou-se contra Josué e Caleb para apedrejar, mas a nuvem do Senhor os protegiu. Louvado seja Deus por isso. E no capítulo 13, nos versículos 24 e versículos 30 do capítulo, no livro de Números, Nós vamos ver o Senhor faz uma promessa a Caleb e a Josué e diz, Ninguém desta geração entrará na terra prometida a Abraão, senão Josué e Caleb. Vimos aqui o cumprimento das promessas do Senhor para aqueles que perseveram em buscar a Deus, para aqueles que perseveram em buscar o Senhor. E depois, nós vamos ver nos capítulos, que depois de algum tempo, depois de 45 anos, quando Josué já havia conquistado a terra, derrotado todos os gigantes, e conquistado aquela terra, Josué estava ali fazendo a repartição para as tribos, quando Caleb chama Josué, e nós acompanhamos no livro de Josué, capítulo 14, quando Caleb chama Josué e diz, olha, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cárdes Barnea, a respeito de mim e a respeito de ti. Tinha eu quarenta anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cárdes Barnea para espiar a terra, e eu lhe relatei como senti no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, certamente, a terra a que puseste o pé será tua e de teus filhos, e em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor, me conservou em vida, como me prometeu, quarenta e cinco anos, ah, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de oitenta e cinco anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Versículo 12, agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste-se que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para desapossar como me prometeu. Então, Josué a abençoou e deu a Caleb, filho de Jefone, Hebron, em herança. Vimos aqui, Caleb, lembrando Josué da promessa que o Senhor tinha feito para ele. Vimos aqui Josué, vimos Caleb trazendo a memória de Josué, as promessas que o Senhor havia feito para ele, e já tinha se passado quarenta e cinco anos, mas ele disse, ainda estou de pé, ainda estou crendo na promessa, ainda tenho forças para perseverar e para continuar acreditando naquilo que o Senhor me prometeu por intermédio de Moisés, servo homem de Deus. E naquele dia mesmo o Senhor jurou. Então, Caleb estava aqui trazendo a memória, a Josué, as promessas que o Senhor havia feito. E algo muito interessante que a promessa que o Senhor fez a Caleb, o Senhor também disse, será para ti e para os teus, para a tua descendência. Então, nós aprendemos que quando nós perseveramos em seguir o Senhor, as promessas também é para a nossa descendência. As promessas também vêm para os nossos. Muitas vezes nós talvez não vamos chegar a ver as promessas, mas cremos que os nossos alcançarão as promessas que Deus tem feito para as nossas vidas. E Caleb agora, ele está pedindo terras, as terras que Caleb está pedindo são terras que tem gigantes. E eram terras que ainda não haviam sido conquistadas. Mas Caleb estava dizendo, não me preocupo com os gigantes que eu terei que enfrentar, que derrotar. Se Deus me fez a promessa, pode ainda que tenha gigantes. Eu quero o que Deus me prometeu. Ainda que tenha gigantes, eu quero contemplar aquilo que Deus me prometeu. Josué, Caleb não estava olhando para as dificuldades que havia naquela terra. Caleb não estava olhando para os gigantes que ele ainda tinha que enfrentar. Mas Caleb estava confiando na promessa. Caleb estava dizendo, assim como o Senhor foi comigo, lá na terra a qual nós formos espiar, assim também o Senhor será comigo. Ele me fará desapossar este povo desta terra, porque eu creio que o Senhor é comigo. Olha só a fé deste homem, ele cria que Deus estava com ele. E é assim que devemos fazer. Nós achamos que muitas vezes a promessa de Deus, ela tem que vir cheia de facilidades. Achamos que a promessa tem que vir pronta, já preparada, já feitinha. Mas aqui nós aprendemos com Caleb, que a promessa que Deus havia feito para ele, o lugar que Deus tinha prometido tinha gigante, mas ele cria mais ainda na promessa. Ele não estava olhando para o gigante, mas ele estava olhando para o Deus, que prometeu a terra para ele. E eu quero falar algo para você, quero ministrar algo no teu coração. Não olhe para os gigantes que há na terra, mas olhe para o Deus que te fez a promessa. Este Deus, ele é poderoso. Este Deus, ele não falha. Este Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu na tua vida. E Caleb olha e diz, vou vencer os gigantes. Vença os gigantes que estão na tua frente. Para você conquistar a terra, vença os gigantes. E Caleb vai e conquista aquela cidade, a cidade chamada Kiriath Sefer. E quando Josué vai e dá a cidade para Caleb, ele faz a proposta que o homem que conquistasse aquela terra, o homem que derrotasse Kiriath Sefer e a tomasse, ele daria a sua filha, Aksa, como recompensa. Quando Caleb, ele casa com Aksa, eles recebem Caleb, ele sim, não sim, somente ele vai pela terra, a qual havia prometido, mas ele vai olhando para a recompensa, que é a filha de Caleb, Aksa. Ele vai, aquilo só incentiva mais ainda para ele conquistar, para ele ter a sua esposa. E quando Caleb, quando Otaniel casa com Aksa, ele recebe por herança a terra, a qual Josué, a qual Caleb entrega para a sua esposa, Aksa. E quando ele entrega esta terra para a sua filha, a Bíblia nos diz que ele dá a terra seca para Aksa, dá a terra seca para ela, mas no momento que ela recebe aquela terra, ela também tem uma atitude muito linda diante da lei daquela situação. Ela vai, ela tem uma situação imediata diante do seu pai, ela recebe a terra seca, ela recebe aquela terra, mas não significa que aquela terra não vai produzir, não significa que aquela terra não vai prosperar, porque muitas vezes nós achamos que quando nós recebemos a terra seca, nós achamos ou pensamos, não vou ter vitória, isso é uma derrota que eu estou recebendo, mas aprenda algo, muitas vezes as nossas vitórias, elas vêm com cara de derrota, mas é para que nós aprendemos, no processo, no deserto, para que nós precisamos aprender, transformar os nossos desertos, transformar a nossa terra seca, em um jardim, precisamos transformar ela em um jardim, precisamos fazer igual Aksa fez, pegou esta oportunidade, essa situação, e ela tomou como uma grande oportunidade na vida dela, então precisamos aprender a transformar a terra seca em jardim, crises em grandes oportunidades na nossa vida, e aqui olhando para a história desta mulher, nós podemos aprender muito com ela, ela tem umas atitudes diferentes, a gente ao qual faz ela receber fontes superiores e fontes inferiores, também ela preserva ali, ela garante o futuro dela e também da sua família, nós precisamos entender que as promessas de Deus, ela muitas vezes nos faz, nos faz ter uma reação, nos faz, requer um posicionamento de nós, diante das promessas, muitas vezes as promessas de Deus, requer de nós, um posicionamento firme, um posicionamento determinado, diante da promessa que Deus fez para as nossas vidas, e nós olhamos para essas atitudes de Aksa, nós vemos, que quando ela recebe esta terra seca, ela também vai em busca de garantir o futuro para ela, e também para a sua família, Oteniel quando ele recebe esta terra, ele não reclama, ele não murmura, quando esta terra vem para ele, vindo por herança da sua esposa, mas neste momento Aksa, ela tem uma atitude, rapidamente diante de seu pai, ela vai, a atitude dela é uma atitude honrosa, ela vai até seu pai, ela poderia se revoltar por aquela, por aquela terra seca, ela poderia chegar adiante dele e dizer, meu pai, tu me usaste para ali, em troca de terra, para me negociar, dar-me um casamento, em troca de uma terra, e quando o Senhor recebe esta terra, tu me daste terras secas, mas Aksa, ela faz diferente, ela vai diante do pai dela, e ela diz, ela diz diferente ao seu pai, ela disseste, deste-me terra seca, agora, dar-me, pois, também, fontes de águas, dar-me também, fontes de águas, e nós entendemos que, nenhum milagre, ele acontece, sem que, nós, nos mova, diante dele, milagre, ele requer de nós movimento, ele quer que nós haja, ele quer que nós se movimenta, para nós ali, contemplarmos, os milagres de Deus, na nossa vida, observamos em Lucas, capítulo 17, quando aqueles, dez leprosos, ele, Jesus entra, naquela cidade, quando eles avistam o Senhor, ele diz, mestre, Jesus, mestre, compadece-te de nós, compadece-te de nós, e Jesus, quando vê aqueles leprosos, ele diz para eles, idem, e mostrai-vos, aos sacerdotes, e aqueles, leprosos, eles, foram, e no caminho, eles foram curados, observe que, eles se movimentaram, eles agiram, diante do milagre deles, Jesus poderia dizer, para eles, sejam curados, mas Jesus falou, ide, vão, caminhem, se movimentem, e eles foram, Jesus poderia dizer, no caminho, vocês serão curados, mas o Senhor só disse, ide, e apresentai-vos, aos sacerdotes, e a fé daqueles, daqueles leprosos, a fé que eles colocaram em Jesus, e ali também, agindo, diante do milagre, diante daquela situação, trouxeram, grande, milagres, para a vida dele, e a Arques, ela era, ela entendia disso, ela entendia, que ela necessitava, se movimentar, ela entendia, que ela precisava, vindo em busca, daquilo, que ela necessitava, ela sabia, que ela precisava, de fontes, ela queria mais, ela pediu mais, ela recebeu, terra seca, mas ela queria, transformar, daquela terra seca, fontes, de águas, louvado, seja Deus, e, ela sabia, ela disse, para o seu pai, dar-me fontes, fontes, de águas, porque, preciso, da água, para o rebanho, para a água, para a agricultura, e nós sabemos, que água, água, é vida, água, é produção, água, nos fala, de crescimento, nos fala, de abundância, de multiplicação, água, nos fala, de vida, vida animal, vida vegetal, e vida humana, e Arques, ela precisava, daquelas fontes, e ela pediu, dar-me água, e ele deu, mais do que ela pediu, deu fontes, superiores, e fontes, inferiores, e quando nós olhamos, para estas fontes, superiores, nós podemos imaginar, que é um nível, elevado, é algo, além, ou seja, são as bênçãos, de Deus, bênçãos, que só Deus, pode nos conceder, são as bênçãos, são as fontes, superiores, quando nós, quando, não temos fontes, superiores, nós lutamos, com apenas, a força, do nosso braço, porque nós não temos, as fontes, superiores, quando não temos, essas fontes, nós pelejamos, com as nossas, próprias forças, mas quando nós, temos fontes, superiores, o trabalho, da nossa mão, floresce, pode ser, um trabalho, simples, pode ser, um trabalho, que talvez, ninguém, não dê importância, mas, quando você, tem, as fontes, superiores, este trabalho, ele, cresce, este trabalho, ele, floresce, este trabalho, ele, multiplica, nas tuas mãos, por quê? Porque ele, tem as fontes, superiores, e esta fonte, é a bênção, de Deus, sobre as nossas, vidas, é a direção, de Deus, em tudo, que fazemos, observe, que tem pessoas, que ele tem, um trabalho, simples, um trabalho, bem humilde, mas, tudo que ele, faz, floresce, tudo que ele, investe, dá certo, tudo que ele, pratica, ali, que ele, põe para fazer, acontece, por quê? Porque tem a bênção, tem a direção, que é a bênção, de Deus, sobre a vida dele, e observe, que tem outras pessoas, que tem, muito, muito, muita herança, e ele, vai fazer algo, com esta herança, e não consegue, fazer nada, não torna em nada, por quê? Porque está faltando, as fontes, superiores, e esta fonte, ela é, a própria, bênção, do nosso Deus, essas fontes, superiores, são a presença, do Senhor, nas nossas vidas, e Aksa, ela, ela sabia, que precisava disso, ela sabia, que precisaria, destas fontes, Deus, nos dá as fontes, superiores, e inferiores, aqui nesta terra, Deus, ele abre a janela, dos céus, sobre aqueles, que o buscam, e aqueles, que obedecem, a sua palavra, aqueles, que, obedecem, a sua palavra, ele, abre as fontes, inferiores, aqui na terra, para, abençoar, a obra, de nossas mãos, e neste momento, eu quero perguntar, e você, você tem, essas fontes, superiores, você tem, estas fontes, superiores, na tua vida, olhando, para este texto, Aksa, nós também aprendemos, com esta mulher, aprendemos, em Iarlém, aprendemos, a ser determinada, a buscar, a bênção, do Senhor, para as nossas vidas, mas a maior, a bênção, é o próprio, Deus, conosco, nos direcionando, nos guiando, nos orientando, quando nós, temos, esta bênção, nós temos, este Deus, nas nossas vidas, e talvez, você esteja, precisando, desta fonte, desta fonte, que é a presença, de Deus, quando nós, temos, esta fonte, nós temos, a presença, de Deus, na nossa vida, nos direcionando, e nos guiando, em tudo, o que fazemos, talvez, você não tenha, esta fonte, mas eu quero, te dizer, que hoje, agora, neste momento, momento, você pode, abrir a sua boca, o seu coração, e confessar, a Jesus, como Senhor e Salvador, da tua vida, e neste mesmo momento, você receberá, as fontes, superiores, na tua vida, que é a presença, de Jesus, sobre ti, e creia, que com as fontes, de Jesus, com as fontes, superiores, tudo, tudo, nos vai bem, com as fontes, superiores, nós crescemos, mesmo no pouco, nós multiplicamos, mesmo no simples, acontece, porque Deus, ele gosta, de coisas comum, para realizar, coisas, extraordinárias, e neste momento, eu quero, convidar você, a orar comigo, eu quero, convidar você, neste momento, a nós, orarmos, mas, antes que nós, venhamos, orar, nós iremos, ouvir um louvor, e logo em seguida, estarei, retornando, para nós, orarmos, pela tua vida, e eu creio, que esta palavra, ela tem falado, ao teu coração, talvez você, está assim, em uma terra seca, talvez as coisas, não estão muito bem, talvez você, está no momento, só em terra seca, mas eu quero, convidar você, a clamar, por Jesus, e pedir, pai, dá-me, fontes de água, pois eu necessito, desta água, que é vida, eu necessito, da tua presença, na minha vida, para ter alegria, vamos ouvir um louvor, em seguida, nós estaremos, retornando, orando, pela sua vida. quem vai tomar força da herança, então, brato de vitória, Deus, Deus, quero minha herança, não importa quanto tempo, é preciso esperar, quero fazer, como fez Caleb, por 45 anos, não deixou seu coração envelhecer, e o tempo foi passando, os combates se findando, chegou para Josué, e assim falou, me dá o que é meu, era terra de gigantes, mas tão forte como antes, assumiu mais um combate, e tomou posse do que era seu, Aquilo que é meu, ninguém irá roubar, agindo o meu Deus, quem impedirá, se Ele começou, a boa cobra em mim, Ele é fiel, e vai, um dia terminar, quantos confiam no Senhor, e que vão tomar posse, Deus, quero minha herança, não importa quanto tempo, é preciso esperar, quero fazer, como fez Caleb, por 45 anos, não deixou seu coração envelhecer, e o tempo foi passando, os combates se findando, chegou para Josué, e assim falou, me dá o que é meu, era terra de gigantes, mas tão forte como antes, assumiu mais um combate, e tomou posse do que era seu, eu tomei posse, e você, canta! Aquilo que é meu, ninguém irá roubar, agindo o meu Deus, quem impedirá, se Ele começou, a boa cobra em mim, Ele é fiel e vai, um dia terminar, então glorifica nessa noite, recebe de Deus, quem começou em mim, a boa obra é fiel, para terminá-la, eu sei, quem começou em mim, a boa obra é fiel, para terminá-la, aquilo que é meu, ninguém irá roubar, agindo o meu Deus, quem impedirá, quem impedirá, se Ele começou, a boa obra em mim, Ele é fiel, e vai, um dia terminar, reclare, reclare, aquilo que é meu, ninguém irá roubar, agindo o meu Deus, quem impedirá, quem impedirá, se Ele começou, a boa obra em mim, Ele é fiel, e vai, um dia terminar, nós confiamos em Ti, Senhor, mesmo que tenhamos que esperar, por um longo tempo, nós esperaremos o nosso tempo, e tomaremos posse da nossa herança, em nome de Jesus. Glória a Deus, você ouviu este louvor, retornamos, aqui, para fazer a finalização deste trabalho, e você ouviu esta palavra, você foi alimentado por esta palavra, e eu quero te dizer, talvez, você esteja em terras secas, mas tenha a determinação que esta mulher teve, tenha a ousadia, a sabedoria que esta mulher teve, impedir ao Pai, fontes de água, pois ela necessitava de água, para produzir, para crescer, para multiplicar, e nessa mesma forma, nós precisamos desta água, desta água, que é Jesus Cristo, esta água, esta fonte de água viva, que jorra, você precisa ter esta fonte, você precisa desta água, talvez, a tua terra esteja sem vida, esteja sem produção, não esteja crescendo, e você precisa pedir, Pai, dar-me água, dar-me fontes, porque além dele ser, o teu criador, ele é o teu Pai, e ele cuida de ti, então neste momento, vamos orar, vamos agradecer a Deus, pela tua vida, neste momento, quero agradecer ao Senhor, por esta oportunidade, por estar aqui com você, por poder ser canal de bênção, na tua vida, quero agradecer ao Eterno, por esta rica oportunidade, aos nossos pastores, a minha amada pastora Raquel, muito obrigada, por este carinho, que o Senhor Jesus, continue abençoando, as vossas vidas, nesta cidade, neste lugar, que vocês possam receber, a fonte, superiores, nas vossas vidas, que é, a presença do Eterno, Deus, sobre a nossa vida, e neste momento, nós iremos orar, e se porventura você, você ainda não, não tem estas fontes, que é Jesus, neste momento, você pode, abrir a sua boca, e você pode, confessar a Ele, como o Senhor e Salvador, da sua vida, aonde Ele estiver, eu quero orar por você, talvez você, estará aceitando, recebendo Jesus, na tua vida, e logo em seguida, estarei, agradecendo, por esta oportunidade, Pai, bendito, neste momento, Pai Eterno, quero te apresentar, esta vida, que nos assiste, esta pessoa, talvez, Ele está assim, em terra e seca, porque está faltando, as fontes superiores, que é a presença, do Eterno, sobre a vida dEle, neste momento, Senhor, perdoa, os seus pecados, perdoa, as suas falhas, e escreve, o nome dEle, no livro da vida, e recebe Ele, em teus braços, Pai, neste momento, também, quero te apresentar, a cada uma, dessas vidas, que nos assistem, neste momento, que o Senhor, possa entrar, com o teu toque, um toque de amor, um toque de paz, um toque de alegria, sobre esta vida, que o Senhor, possa tocar, diferente agora, um toque de cura, Senhor, sobre esta vida, que necessita, talvez, Ele está vivendo assim, em terras secas, talvez, o que Ele está vivendo, são desertos, mas neste momento, que Ele vinha receber, esta graça, que Ele vinha receber, esta sabedoria, para Ele clamar a ti, e pedir, fontes, de águas superiores, neste momento, Pai, supre, as necessidades, daqueles que estão aflitos, visita o oprimido, visita o necessitado, esta vida, que está clamando, por vida, que está pedindo água, que é o Senhor Jesus, que o Senhor possa, suprir todas as necessidades, e que o Senhor possa, chegar com vida, com abundância, com multiplicação, sobre esta vida, e com a paz, que só o Senhor Jesus, pode dar, neste momento, eu te apresento, estas vidas, que nos assistem, que o Senhor, possa abençoar, poderosamente, cada um, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, amém, que o Senhor Jesus, te abençoa, e que o Senhor Jesus, seja contigo, em todos os momentos, da tua vida, um abraço, e a paz, do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus. Legenda Adriana Zanotto